Manda aí, manda aí Oi, 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 oi Oitrã chica é ruim, oi, 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 oi Vai lanchitar no file Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Lida, notita, tu é unida só que tu mais linda ainda Todas as amigas, sua cidade a preferida Malvada, rotiça, mexe, vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Que eu vou aguentar, vai ter que descer Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, Lutita, Tsuny na Sochi Vida, de todas as amigas, sua sentada é a preferida Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não me encarar Não é só por você, a luz do ar Ah, vai ter que descer, vou me segurar